Agora aqui no canal está começando mais um vídeo E hoje galera eu estou aqui com Luiz Gustavo Eu Já Eu Nunca Eu estou aqui com Luiz Gustavo Joga Eu Já Eu Nunca Parte 2, porque vocês gostaram bastante Então eu vou aqui trazer de novo para vocês E galera vai deixando seu like no comecinho do vídeo Se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos E roda a vinheta! Então galera, eu estou aqui com 6 perguntinhas básicas E eu vou estar respondendo para vocês Eu já, só para vocês verem aqui Eu já e eu nunca galera Eu nunca estou mais pequenininho Espera aí, olha eu nunca aqui Só que como está na minha folha aparece coisa Então vocês vão entender Então, na primeira pergunta Eu nunca fui expulso de sala de aula Eu já galera, eu já Pergunta número 2 Eu nunca participei de uma bigger Eu já tomei mensagem já há muito tempo Muito tempo Eu já Pergunta número 3 Eu nunca colei em uma prova Pergunta número 4 Eu nunca fiquei acordado durante a noite toda Eu quase fiquei, mas eu nunca Eu já senti no ano novo No ano novo Eu sempre fico acordado na noite inteira Pergunta número 5 Eu nunca apareci na TV Eu já galera É que tipo, ali no projeto Ele, a gente Acho que era lá no Natal do ano passado Então No Natal A gente tinha que fazer uma entrevista Para entregar no jornal do almoço Daí De repente Apareceu nós lá Tipo Os bairros assim E de repente Apareceu nós lá na entrevista Só para Se vocês tem dúvida Ok Pergunta número 6 Última pergunta Eu nunca tive medo do escuro Eu nunca galera Eu nunca Então galera Essas foram as 6 perguntas Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Manda esse vídeo Para todos os seus amigos Galera Para o canal Não crescer Galera Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu gostei aí E falou